Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo, sangue, vida e força vem nos dar Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo, sangue, vida e força vem nos dar A boa nova proclama e com alegria Deus vem a nós, Ele nos salva e nos recria E o deserto vai florir e se alegrar Da terra seca, flores, frutos vão brotar Da terra seca, flores, frutos vão brotar Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo, sangue, vida e força vem nos dar Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo, sangue, vida e força vem nos dar Eis nosso Deus e Ele vem para salvar Com Sua força vamos juntos caminhar E construir um mundo novo e libertado Do egoísmo do egoísmo da injustiça e do pecado Do egoísmo da injustiça e do pecado Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo, sangue, vida e força vem nos dar Vem, ó Senhor, com o Teu povo caminhar Teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar